Energia é extremamente importante na nossa sociedade moderna. Tudo funciona à base de energia. As fábricas necessitam energia, para a gente em casa a gente necessita energia, o comércio necessita energia. E das mais variadas. Desde a energia utilizada de combustíveis fósseis para o movimento dos carros, a energia elétrica a gente utiliza em casa. Ou também a energia química a gente utiliza no OCMEN, no DISCMEN, no MP3, e assim por diante. Nas indústrias, a energia é mais fundamental ainda, porque necessita para mover a produção. Porém, a energia é poder. Então, quem tem uma matriz energética mais diversificada, fica menos suscetível às crises energéticas do mundo. Atualmente, a gente está vivendo uma crise energética dos combustíveis fósseis. E que algumas usinas do Brasil utilizam esse combustível. Como agora, bem pouco tempo atrás, nós utilizamos o gás natural, que também é uma forma de energia, que é utilizado nas termoelétricas. Aqui, próximo a Curitiba mesmo, a gente tem uma termoelétrica que é utilizada apenas em momentos estratégicos, quando há grande risco de seca e, consequentemente, um risco, como a gente teve em 2000, de amapagão. Porém, nós temos aquilo que a gente chama das energias alternativas. São aquelas consideradas pelos ambientalistas como quase ideais. Por quê? Porque elas produzem pouco, quase nenhum, malefícios à natureza. Por exemplo, a energia eólica, que utiliza o movimento das pás através dos ventos, ela é utilizada aqui já no Paraná em forma experimental. Em Palmas, nós temos uma usina e que é uma usina praticamente limpa a energia. Ela tem apenas um pouquinho de poluição visual, mas que muita gente acha até interessante. Essa energia eólica já é bastante utilizada na Europa e nos Estados Unidos, na costa oeste. Agora, existe também a energia solar. Essa energia solar já é bastante interessante, principalmente em locais onde a gente não consegue ter as linhas de transmissão, como em ilhas desertas ou locais de difícil acesso. E essa energia solar pode ser transformada em energia elétrica e pode ser utilizada em tudo que a gente utiliza hoje em dia. Mas nós temos também energias assim nem tão limpas e que se diversificaram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. como a energia nuclear. Porém, a energia nuclear nós temos um grande problema nela. Todas as nossas usinas funcionam à base da fissão nuclear, ou seja, da ruptura do átomo. E essa ruptura causa ainda um material radioativo, muitos restos e materiais que demoram algumas dezenas, centenas de anos para perder essa radioatividade. Então, é uma energia que, infelizmente, em alguns países, como o Japão, é extremamente necessária, porque eles não têm o recurso hídrico que nós temos aqui no nosso país. Nosso país é rico em rios e, consequentemente, nós podemos usar energia elétrica proveniente das hidroelétricas. O que não é o caso em alguns países. Principalmente na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, a energia nuclear é bastante importante. No Enem de 2000, a questão 2 é bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha agora nela no nosso projeto Eureka do Enem. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro. Nesse esquema que está na tela agora, nós temos um coletor e também temos dois recipientes. Um que está com água fria e outro com água quente. O que está com água fria passa um cano que passa pelo coletor e é acumulado no reservatório de água quente, que após poderá ser utilizado no consumo de ar. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que apenas está correta ou estão corretas as afirmações letra A, 1, letra B, 1 e 2, letra C, 2, letra D, 1 e 3, letra E, 2 e 3. 3. Analisando as afirmativas, verificamos que a 1 é incorreta pelo seguinte fato. Se o recipiente, aonde está a água quente, for de metal, for obrigatoriamente metal, o metal, como a gente sabe, no dia a dia, a gente verifica, por exemplo, numa panela, ele conduz o calor muito rapidamente, aquece muito rapidamente. Porém, ele também tem um grande problema, ele perde o calor muito rapidamente. Essa característica na física a gente chama de condutibilidade térmica. Já a questão 2, ela seria considerada correta pelo seguinte fato. O vidro isola o calor que vai ser acumulado dentro do coletor. Se não tivesse esse isolamento com o meio ambiente, ele perderia o calor muito rapidamente. Já a questão 3, é também correta pelo seguinte fato. No dia a dia, se eu saio com uma camiseta preta, uma camisa preta, embaixo do sol, eu sinto um calor enorme. Isso ocorre por quê? Porque o calor do sol vai sendo acumulado perto do meu corpo. Já se eu saio com uma camisa branca, isso já não ocorre por quê? Porque a cor branca, ela vai refletir os raios solares, consequentemente não vai aquecer. Portanto, seria correta a afirmativa 2 e a afirmativa 3. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Agora vamos resolver mais uma questão. A questão do último Enem agora, 2005, a questão 7. Assim que o menino lança a flecha, há uma transformação de um tipo de energia em outra. A transformação nesse caso é de energia. Letra A. Potencial elástica em energia gravitacional. B. Gravitacional em energia potencial. C. Potencial elástica em energia cinética. D. Cinética em energia potencial elástica. E. Gravitacional em energia cinética. Nessa questão, é uma tendência do Enem utilizar pequenas tiras, tirando de jornal ou de outros locais. Nesse caso, mostra uma situação bastante peculiar e bastante fácil de a gente deduzir. Ali no caso, nós temos na tirinha um cidadão que está com um arco e flecha. E uma pessoa que está com uma maçãzinha na cabeça e ele quer exatamente atingir a maçã, obviamente, e não atingir a pessoa. Então, ele utiliza o conhecimento físico. Uma das propostas dele é atirar um pouco mais acima para não ser atrapalhado pela aceleração da gravidade. Porque a aceleração da gravidade, como nós sabemos, ela puxa os corpos em direção ao centro da Terra. Já no caso ali, na hora que ele puxa o arco ali, do arco e flecha, ele vai acumular uma energia naquele arco. Consequentemente, quando ele solta, então essa energia que ele acumulou, é uma outra forma de energia potencial que a gente tinha falado no início do programa. Que aquela energia era a energia potencial gravitacional. Nesse caso, naquela tira, ou podemos chamar, no arco ali, ele está acumulando uma outra forma de energia potencial. Que essa forma de energia a gente chama de energia potencial elástica. Que ela pode ser aplicada também, por exemplo, em molas. Então, ele acumulou uma energia e quando ele solta a flecha, essa energia que era elástica, vai ganhar movimento. Até que atinja a árvore. Então, há uma transformação de energia potencial elástica em energia cinética. E aí